E aí A gente paga A mulher lá véi O que que eu vou fazer? Eu vou erguer aqui e vou pra cá mano E a fazenda abandonada tá por ali ó 8 Vai fi pega o satélite logo E assim mesmo Foda-se Já era O meu pai vai ficar aqui ó Mano olha o tanto de maribonda aqui Você é louco Vocês queriam aventura tá aí ó Rapaz do céu Tem a gente vindo aí mano Vambora 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 Acabou de passar a polícia aqui mano E aí seus Joe Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo Curizada no vídeo de hoje Pra quem é antigo do canal Lembra de uma fazenda abandonada que eu gravei há muito tempo E eu achei um cofre lá mano Ah, outro caminhonete Nesse vídeo o que que eu vou fazer? Vou tentar erguer o drone lá Lá perto Achar algum lugar aqui Pra me erguer o drone Entendeu? E ver como é que tá aquela fazenda lá mano Que se pá lá ficou entrada da indústria E lembrando que aí no vídeo também tem No canal aí né Tem um vídeo da indústria mano Filmei lá pra vocês Filmei lá com o drone mano Tentei entrar lá dentro com o drone Véi do céu Cê é louco Quase que eu perdo meu drone Se pá o sinal sumiu tá ligado? Vamo, vamo, vamo andando aqui mano Vamo ver se nós Consegue Erguer esse drone e filmar a fazenda abandonada mano Será que tem gente morando lá? Eu não sei como é que tá lá velho Faz muitos anos que eu Sim, muitos assim né Faz um ano que eu não Vem pra cá mano Pra filmar essa fazenda Vamo lá ver lá velho Vamo lá ver lá velho Subi aqui me disfarçadamente Pó Vamo lá ver lá velho A fazenda é bem ali gurizada ó Olha lá Olha como é que ele mato lá Vou arriscar, vou entrar aqui e sair lá por trás Não sei como é que é esse aqui Aqui não mora em ninguém mano Cê é louco viado Eu arrisco demais Me perguntava pra lá Me perguntava pra lá Não caçando um lugar pra dar um mijão aqui Né? Viado, onde eu tô entrando mano? Ixi Maria Aqui passa gente mano Tem alguma fazenda aqui perto Curizada Tá bem ali a fazenda Eu tô mocado aqui velho Tô pensando em erguer o drone aqui Ó Tô com medo da porra De ficar aqui mano Tem essa casa ali A que tá abandonada mano E aí Mano tá tudo diferente aqui velho Eu vou encostar a moto ali Empurrando Empurrando Uma parte boa Vou nem ligar Vou deixar ela bem aqui embaixo Tudo aqui no meio dessas árvores aqui Não dá pra Perder o drone tá ligado? Meu Deus do céu O que que eu faço hein velho Aí o que que eu vou ter que fazer Vou ter que vir com esse drone Ir lá na fazenda Abandonada Ir por aqui E voltar por aqui Descer aqui E vazar mano Sai no Pinote Meu Pai do Espírito Santo Amém Meu Jesus Que que eu não arrisco velho Pra trazer conteúdo hein Cara se passa um carro aqui agora Que 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 eu vou falar Não Tô só Testando o drone No meio do nada Testando o drone O cara vai acreditar muito né Isso é muito louco velho Que é a estrada de uma fazenda viado Quando eu for que aqui Eu não sou louco Foda-se Foda-se Calibrei Tudo pra filmar uma fazenda abandonada Eu e minhas ideias velho Vai fi Foi Seis satélites mano Sete Desligar aí Esperar dar dez satélites Mano se passa um carro aqui Aí o que que eu vou fazer Eu vou erguer aqui e vou pra cá mano E a fazenda abandonada tá por ali ó Aí der dez satélites eu vou erguer fi Oito Fiquei assim mesmo mano Foda-se Já era Foda-se Vai ficar aqui ó Mano olha o tanto de maribondo aqui A partir de agora tá filmando pra cês gurizada Vamos lá na fazenda abandonada Vira fi Fazenda abandonada é bem ali ó E nessa guarita do lado esquerdo tem uma mulher velho Vamo pra cá ó A morte tá ali velho Aqui ó Aqui tá filé pra nós pegar sinal Aqui mesmo Bora lá Mano eu arrisco demais gurizada 15 gps mano Bem alto velho Olha ali a fazenda Vou aqui por trás Talvez ela vai A mulher lá da guarita vai ver Vai achar que é De algum outro lugar mano Maluco do céu velho Sou muito louco Hã? Gravando a fazenda abandonada mano Ali ó Bem aqui a fazenda E aqui ó embaixo tem uma guarita Olha lá a indústria lá ó Ah moleque Vamos lá Pois a mulher eu acho que é O drone da Vai tá em 350 e 370 metros Acho que tá vindo uma moto aí Pois a mulher acho que é da Da indústria tá ligado Aqui a fazenda abandonada E aí mano Será que tem alguém morando aqui? Vamos ver gurizada qualquer hora pra nós vim aqui em Faz tempo que eu não venho aqui nessa fazenda abandonada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vim sozinho aqui gurizada Merece muito like esse vídeo velho Só de vim sozinho nesses lugares Ali ó Tá vindo uma moto Ó Tá vindo uma moto Esse motoqueiro mano Onde vai passar? Vai passar direto Aqui a fazenda Mano faz ano que eu não venho aqui em A altura nossa é 85 metros mano Aí a fazenda Cara dá até dó um lugar desse abandonado mano Olha esse motoqueiro Passou Olha lá o motoqueiro lá Véi do céu Faz ano que eu não venho aqui mano E o medo de bater Eu tô pra cima dos eucaliptos Eu achava que tinha gente morando aqui tipo os cara Por causa da indústria ali ó gurizada ó Por causa da indústria Que tá aqui ó Carro mano Vixi tá dando um carro ali ó Por causa da indústria aqui ó Eu achei que os cara tinha Colocado alojamento tá ligado Mano passou um carro bem do meu lado aqui viado Tem que vazar daqui mano Tem que vazar daqui mano Olha lá o carro lá A gente passou aqui viado Por causa da indústria aqui ó Curizado é muito perigoso Veio Veio que tá filmando aqui Vixi é um carro Isso pode ser segurança daqui tá ligado Vê se ele tá descendo Desceu Vão sair fora Meio moiado mano Aqui ó Aqui ó Fazenda abandonada Pá Eu acho que a guria lá não tá vendo esse drone não A casona A casona Maluco Isso é louco Isso é louco tio Vai muitos anos que eu não venho aqui hein Vixi Altura 120 metros A indústria aí ó Vai tá no fundo da indústria véi Isso é louco Vocês queriam aventura Tá aí ó Rapaz do céu Vamos sair fora mano Curizado eu vou ver se eu filmo a montagem dessa indústria Aqui tem uma casa ó Uma casa aqui Vixe tem um monte de bicho aqui véi Essa casona A outra ali ó Tem uma caixa d'água ali ó Eu vou tentar abaixar ele ali Vamos pra frente Eu tô moscando aqui véi Cara é louco não é? Rapaz do céu mano Vou tentar abaixar pra vocês verem bem de pertinho essa fazenda que top E tá abandonadona aí faz ano hein Tem gente vindo ai mano Vambora 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 Vem gente conversando véi Vai 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 Vaça 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 Modo sport Vambora mano vai, vai, vai deixa a maleta aberta já vem tá vindo gente ali, vem escutei gente conversar cadê a maleta dessa porra boa boa jovem vem aqui Vai, 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 vai Vai que tá vindo gente, cara Escutei vozes vindo ali, mano Mano, é foda vir sozinho Porque se tiver mais um, ele cuida, tá ligado Você fazer as coisas ao mesmo tempo, mano Embaçada, hein Ai, caralho Bora, drone Maluco do céu Bora, gurisão Abaixa aqui e põe as coisas Tchau 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 Tchau